Diz também, só paro na segunda, beijando uma do refei O paredão chamando, abri, virei, começa no guti-guti, acaba no toma, 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 toma Diz também, o beijo, o paredão chamando, abri, virei, começa no guti-guti, acaba no toma, 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 toma Toma, acaba no toma, 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 acaba no toma, 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 toma E acaba no toma, chama aí, chama aí, me pode chamar a galera